Não se pode separar a Santíssima Eucaristia da Paixão de Jesus. Mas afinal, o que é Eucaristia? É Deus do meio de nós. É o Senhor Jesus presente nos Sacrários, com seu corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus Cristo coberto com o véu das aparências do pão, mas realmente, fisicamente presente nas hóstias consagradas, para ficar no meio de nós, agir em nós. Nos ensina o Papa São Pio XII a fé da Igreja esta, que um só e o mesmo é o Verbo de Deus e o Filho de Maria, que sofreu na cruz, que está presente na Eucaristia, e que reina no Céu. Finaliza o Papa. Com a Eucaristia, Deus nos deu tudo. Santo Agostinho exclama. Sendo Deus onipotente, não pode dar mais. Sendo Sapientíssimo, não soube dar mais. E, sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. São Pedro Julião em Marde, dizia sobre a Santa Eucaristia. Temos o Santíssimo Sacramento. E aí está tudo do que precisamos. Nunca será demais, o nosso cuidado em procurar conhecer e tornar conhecido este mistério inefável. A meditação, o estudo, a reflexão profunda sobre a Eucaristia, hão de encontrar um espaço de tempo no decorrer de nossas horas. E esse será o tempo mais abençoado de nosso dia, de nossa vida. De fato, que se poderia desejar ainda, quando temos conosco Jesus vivo e verdadeiro. Devemos, pois, conhecer, amar e viver a Eucaristia. São Bernardo diz. A Eucaristia é o amor que supera todos os outros amores, no céu e na terra. E Santo Tomás de Aquino escreveu, a Eucaristia é o sacramento do amor, significa amor, produz amor. A Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus. Depois dela, nada há mais, senão o céu. Contudo, quantos de nós, ainda ignoramos a imensa grandeza de amor que está encerrado na Eucaristia? Deveríamos ser loucos de amor pelo Santíssimo Sacramento. Tenhamos em nossas mentes, o exemplo de Santa Margarida Maria Alacoque, que quando deixou o mundo aposta e traidor de Cristo, para consagrar-se a Deus em um convento, fez um voto particular de Deus. Mário escreveu com seu sangue, as seguintes palavras. Tudo pela Eucaristia, nada para mim. Sinto um tal desejo da Santa Eucaristia, que, se fosse necessário caminhar com os pés nus, por sobre uma estrada de fogo, a fim de consegui-lo, eu o faria com uma indizível alegria. Somente no céu, iremos compreender que divina maravilha é a Santa Missa. Por mais que nos esforcemos, e por mais santos e inspirados que sejamos, nada mais podemos fazer, a não ser balbuciar pobres palavras como as crianças, se quisermos falar sobre esta obra divina, que está acima da compreensão dos homens e dos anjos? Santo Afonso Maria de Liguário, dizia, o próprio Deus não pode fazer com que haja uma ação mais santa nem maior do que a celebração de uma Santa Missa. E por que dizia isto, o Santo Doutor? Porque a Santa Missa é a síntese da encarnação e da redenção. Ela contém em si, o nascimento, a paixão e a morte de Jesus na Cruz. E nela, na Santa Missa, podemos comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, na hóstia consagrada. Que graça extraordinária! E como a desprezada nos dias de hoje, blasfemada e sofre incontáveis sacrilégios. O Papa Pio XII, disse estas fortíssimas palavras. O altar de nossas igrejas, não é diferente do altar do Golgotha, pois ele também é um monte encimado por uma cruz e por um crucificado, e é nele que se realiza a reconciliação dentre Deus e o homem. Finaliza o Papa. São Francisco de Assis dizia sobre a Eucaristia, o homem deve tremer, o mundo deve fremir, o céu inteiro deve comover-se, quando, sobre o altar, das mãos do sacerdote, aparece o Filho de Deus. Sem a Santa Missa, meus caros, o que seria de nós? Sem Santa Eucaristia, se não pudéssemos comungar, tudo pereceria neste mundo, pois somente a Santa Missa pode deter o braço de Deus. Diz Santo Alberto Magno, toda cólera e indignação de Deus, se desfaz diante da Santa Missa. Sem a Santa Missa, a terra já teria sido aniquilada, há muito tempo, por causa dos pecados dos homens. Fiquem sabendo, católicos, que a Santa Missa é o ato mais santo da nossa religião. Nós não poderíamos fazer nada de mais vantajoso para nossa alma, do que assistir piedosamente e zelosamente à Santa Missa, e o quanto mais vezes nos for possível. Façamos, pois, todo esforço e sacrifício para participar deste sublime e único momento, o mais santo, o mais majestoso, que é o santo sacrifício da Missa, o prolongamento do sacrifício do Calvário, a fim de não perdê-la. Pensemos em Santa Maria Gorete, que, para assistir à Missa, tinha que andar vinte e quatro quilômetros a pé, para ir e voltar, por amor, à Eucaristia e à Santa Missa. Em nossa vida de cada dia, devemos preferir a Santa Missa, a qualquer outra coisa ou boa ação, porque como dizia São Bernardo, temos mais merecimento em assistir devotamente uma Santa Missa, do que distribuindo aos pobres todos os nossos bens, ou saindo em peregrinação por toda a Terra. Nada no mundo pode ter o valor infinito de uma única Santa Missa. Dizia São João Maria Vianne, o martírio é nada, em comparação com a Santa Missa, pois o martírio é o sacrifício do homem a Deus, enquanto a Santa Missa, é o sacrifício de Deus pelo homem. Com maior razão, devemos preferir a Santa Missa, a qualquer divertimento mundano, aos quais se gasta muito tempo e dinheiro, aos negócios, aos prazeres da carne, sem nenhuma vantagem para a alma, mas que ao contrário, encaminha nossas almas para a condenação. É na Santa Missa que recebemos a Eucaristia. É na Santa Missa que comungamos o corpo do Senhor Jesus. Nela, podemos unir ao sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício de nossa pobre e miserável vida. São Francisco Xavier Bianchi, que era sacerdote, dizia sobre a Santa Missa, Quando eu perceber que já não posso mais celebrar o Santo Sacrifício, tratai-me como um morto. Santo Afonso Maria de Liguário, certo dia indo rezar a Santa Missa, no caminho sentiu violentas dores nas vísceras. Um seu co-irmão que o acompanhava, disse-lhe, pare para procurar um remédio. O Santo lhe respondeu, meu caro, vou fazer dezesseis quilômetros a pé, para não perder a Santa Missa. Impressionante testemunho de amor e de fé pela Santa Missa e pela Eucaristia. São Lourenço de Brindisi, sacerdote, achando-se em uma povoação de hereges, onde não havia igreja, caminhava setenta quilômetros a pé, para chegar a uma capela católica, onde pudesse rezar a Santa Missa. Não é sem motivo que este santo dizia, a Missa, é o meu céu na terra. São João Bosco dizia, tem de grande cuidado em ir à Santa Missa, mesmo nos dias de semana, ainda que para isso, tenhais que sofrer incômodos. Pois com isso, obterei do Senhor, toda sorte de bênçãos. Na verdade, quando vamos à Missa, deveríamos ir, repetindo com São Tomé. Vamos, nós também, para morrermos com ele. São João 11,16. Reproduzir em nós, os sofrimentos dolorosos de Jesus, uma união com Cristo em seus sofrimentos, e em conformidade com ele em sua morte. Não se pode separar a Santíssima Eucaristia da Paixão de Jesus. Assim exclamava, e jamia entre lágrimas, Santo André Avelino. A verdadeira participação na Santa Missa deve fazer de nós, vítimas com a vítima. Todas as vestes sacerdotais têm alguma referência à paixão e morte de Jesus na cruz. A alva, recorda a túnica branca com que Herodes fez vestir a Jesus, como se ele fosse um louco. O síngulo, nos lembra a flagelação. A estola nos lembra as cordas com que ataram a Nosso Senhor. A tonsura, recordava a coroa de espinhos. A casula, trazendo a figura de uma cruz, recorda a cruz posta sobre os ombros de Cristo. Talvez pensemos muito pouco na sublimidade de uma Santa Missa, e da comunhão. São Pio X dizia que, se os anjos pudessem ter inveja, eles nos invejariam porque podemos comungar. Jesus está no Sacrário para nós. Ele é o pão de nossa vida sobrenatural. Ele é o alimento da nossa alma. Se não comerdes da minha carne, e não beberdes de meu sangue, não tereis a vida eterna. São João 6,54 Procuremos não nos deixar levar pelos enganos do demônio. Não percamos a comunhão. Nós não saberíamos dar maior alegria ao inimigo, o demônio, do que nos afastando de Jesus, o qual tira todo o poder que ele tem sobre nós. Dizia São Francisco de Sales, sobre a comunhão. Aqueles que têm poucas ocupações, devem comungar frequentemente, porque têm comodidades para isso. E aqueles que têm muitas ocupações, também, porque disso têm necessidade. A paixão dos santos pela comunhão diária, quem poderia descrevê-la? Padre Pio dizia, se fosse possível, eu faria dez comunhões a cada dia, de todo o meu coração. Vamos nós também fazer todo esforço para receber Jesus na hóstia consagrada diariamente? Não nos façamos de rogados para fazer uma coisa tão santa como a comunhão diária. Depois de ver tantos testemunhos de papas e santos da Igreja, de amor à Eucaristia e à Santa Missa, penso no oposto completo que vemos nos dias de hoje. Um completo desprezo por esse divino sacramento, e mais ainda pela Santa Missa. Nossa Senhora do Bom Sucesso, profetizou este desprezo pela Eucaristia, quando disse, quanto sinto ao Tê, manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanação da Sagrada Eucaristia. Meu Filho Santíssimo ver-se-á jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. Nada há de mais precioso em nossa Igreja Católica que as espécies eucarísticas, pois elas são o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, como são desprezadas e blasfemadas? Tal é seu valor, que a pena para quem profana as espécies eucarísticas é a excomunhão reservada, a Sé Apostólica, ou seja, nenhum padre ou bispo, senão com a devida autorização da Santa Sé, pode absorver tão grande delito. Diz o Concílio de Trento, por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente. Pela consagração do pão e do vinho opera-se a mudança de toda a substância do corpo de Cristo nosso Senhor e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. D.S. 1642. Com a instituição da Santa Missa, Jesus antecipou sua paixão. É por isso que os santos são unânimes em dizer que, ao esconder-se sob o véu do sacramento, no pão e no vinho, Jesus humilhou-se ainda mais do que na encarnação, pois enquanto nesta, por um lado, ele assumiu o corpo do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1,27. Na Eucaristia, por outro, colocou-se totalmente aos seus cuidados, na fragilidade das partículas eucarísticas. Mais humilhação e mais aniquilamento na hóstia santíssima. Mais que no estábulo, e que em Nazaré, e que na cruz. Por isso, estamos obrigado a amar o santo sacrifício da missa. Eis o porquê de Satanás fazer guerra à Santa Missa. Ele odeia todos os sacramentos, especialmente a Eucaristia. É seu plano diabólico levar os fiéis a comunhões sacrílegas, pois, desse modo, ele consegue tanto profanar a dignidade deste augusto sacramento como também ganhar almas para o inferno. Notem o que diz São Paulo. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11,27. O apóstolo fala à comunidade de Corinto, onde parece estar ocorrendo graves profanações. Essa é a razão por que entre vós é muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Explica em 1 Coríntios 11,30. A Santa Missa e a Eucaristia, são a fonte e o ápice da nossa vida católica. Sobretudo neste tempo de infestação interminável de seitas, que se proliferam como vermes, da heresia do modernismo que assola a Igreja de Cristo, da apostasia que tomou conta de praticamente o mundo inteiro, é nosso dever defendê-las de todos os ataques malignos, vindos de uma sociedade incrédula, tendo abandonado Deus e os valores que moldaram a civilização, e a moral. O escárnio, a Santa Missa e a Eucaristia é o que está na moda. Blasfêmia. Profanação e sacrilégio e palavras comunhão, são vocábulos empoeirados, de um tempo em que o mundo era católico. Hoje, isso tudo já não significa nada, para os que zombam da fé católica. A ordem é destruir a Igreja, até não sobrar nada. E se destruírem a Santa Missa e a Eucaristia, destroem tudo. Sem elas, os homens só estarão livres para se autodestruírem. Perderam mesmo o santo temor de Deus, e deixaram de crer na presença real de Jesus na Eucaristia. O diabo quer levar as almas para o inferno através da profanação e do desprezo para com o santíssimo sacramento. A liturgia da Igreja foi afetada por uma grave e profunda crise desde o concílio Vaticano II, com a introdução do novo usordo. É preciso reconhecer que a grave e profunda crise que atingiu a liturgia, e a própria Igreja desde o concílio, se deve ao fato de que seu centro não é mais Deus e a adoração a Ele, mas sim os homens. A grave crise da fé, não só amiva dos fiéis cristãos, mas também e sobretudo entre muitíssimos sacerdotes e bispos, tornou-nos incapazes de compreender a liturgia eucarística, a Santa Missa, como um sacrifício, como o ato da entrega de uma vez por todas de Cristo pela humanidade no sacrifício da cruz de maneira sangrenta, por toda a Igreja, e através de diferentes épocas, lugares, povos e nações. Mas transformaram este sacrifício, em mero banquete, em um simples memorial, bem ao gosto dos hereges protestantes. Isso, não podemos aceitar. Fidelidade a Jesus Cristo, a sua doutrina, a sua missa, a Eucaristia e a sua Igreja. Fidelidade ao Evangelho de Cristo, a sua verdade e os seus mandamentos. Em outras palavras, a fidelidade ao perene lex orandi, lex credendi, que Cristo deu à sua Igreja. Lutero, disse desde o primeiro momento. Se queremos destruir a Igreja, temos que destruir a Santa Missa. Esta foi a chave de Lutero. Tinha-se ele dado conta de que, se chegasse a por as mãos na Santa Missa, e por consequência no sacramento da Eucaristia, se conseguisse reduzir o sacrifício da Missa a uma pura refeição, a uma comemoração, ou recordação, a uma significação da comunidade cristã, a uma rememoração ou memorial da paixão de Nosso Senhor, e destruísse a realidade da transsubstanciação. Pois a transsubstanciação é certa, a presença de Cristo é inegável, e a sua carne é destinada a ser sacrificada pela salvação do mundo. A carne é a carne verdadeira. O sangue é sangue verdadeiro. E como consequência, que ficasse mais débil o mais sagrado que há na Igreja, o mais santo que nos ligou Nosso Senhor, o mais sacrosanto, ele conseguiria, enfim, destruir a Igreja. Devemos assimilar a fé perene da Igreja Católica e, portanto, rejeitar a deformação modernista da mesma. Que o sangue de São Tarcísio, que um dia abanhou o território europeu, defendendo a honra do Santíssimo Sacramento, desperte os católicos do mundo inteiro para o amor e adoração reparadora ao corpo e sangue de Cristo, e interceda também pela alma de todos que apostataram, para que se convertam e redescubram depressa a grandeza que se esconde sob o véu deste tão sublime sacramento. Não nos aproximemos da Eucaristia, com uma consciência manchada e corrompida. Antes de nos aproximarmos do altar para comungarmos, examinemos sempre a nossa consciência, e se por desgraça tiveres remorso de algum pecado mortal, busquemos urgentemente a confissão sacramental. Quanto às culpas beniais, nos esforcemos por tirá-las de nossa alma, e afastemos de nós, tudo o que não seja agradável a Deus. Nos ensina São Francisco de Sales, dizendo, Confessai-vos com humildade e devoção. Se for possível, todas as vezes que fostes comungar, mesmo que na consciência não estejais sentindo nenhum remorso de pecado mortal, finalizo o santo. Livrai-nos Virgem Maria de tão grave ofensa. Em meio à tempestade da atual crise de fé, é verdadeiramente nosso bendito Salvador quem está nos chamando para sermos verdadeiros católicos, na sua integridade de católico, não só em partes, aos pedaços, mas católico por inteiro, completo, homens de verdadeira fé. Andar sobre as águas, e uma confiança absoluta nas promessas de nosso Senhor, de que o inferno não irá prevalecer. Temos de saltar para fora do barco, e deixar para trás o erro do modernismo, condenado pelo Papa São Pio X, como uma grande heresia, deixar a apostasia tibieza, e querer agradar somente a Deus, e não aos homens, não ao mundo, e nem a si mesmo. E o façamos por fidelidade e amor a Cristo e sua Igreja. Que não seja eu, instrumento de profanação e sacrilégio do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria melhor para nós, se nunca houvéssemos nascido. Protegei-nos e dai-nos sabedoria e discernimento para não ocorrer de ofendermos vosso Diviníssimo Filho. Com seu amor terno, adentrai o coração dos sacrílegos e convertei-os para que alcancem a santidade e a felicidade eterna. Salvando a Santa Missa e a Eucaristia, a Santa Missa e a Eucaristia nos salvará. Os mais preciosos dos tesouros da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós.